Mais uma vez, o Vitória da Conquista decepcionou jogando no Lomantão. A torcida Alviverde colaborou, mas quem comemorou mesmo foi o torcedor do Fluminense de Feira, que viajou 400 quilômetros para ver o Touro bater o bode. O Conquista até saiu na frente, mas cedeu de virada para o Fluminense. Início de partida e o bode com muitas chances de gol. O Peléu estava com vontade, tentou várias vezes abrir o marcador. O primeiro gol veio aos 12 minutos. A reação do Touro do Sertão não demorou. Mário Lúcio foi derrubado na área, pênalti. Maranhão foi para a cobrança e fez o gol de empate. Os times queriam mais. Maranhão recebeu livre, mas pensou demais para chutar e encontrou o Xandão no caminho. Chute forte do Fluminense de Feira. Cruzamento do Vitória da Conquista. O torcedor do bode queria mais ação. Torcedor confiante, né? A gente ainda vem e acredita que pode ser melhor. Vamos ver se no segundo tempo consegue essa melhora, né? E a gente sai com a vitória. Já o torcedor do Fluminense de Feira, que viajou mais de 400 quilômetros para ver o time, estava confiante na vitória. Nós viemos de lá de Feira de Santana aqui, uma viagem cansativa e graças a Deus vai sair daqui com a vitória do Novo Jesus. No segundo tempo, a primeira oportunidade de ampliar o placar foi do Fluminense de Feira. Deola, goleiro do Fluminense de Feira, estava num dia inspirado. Defendeu o chute de Naô e essa bola de goleiro. O empate era um resultado que não interessava nem ao Vitória da Conquista, nem ao Fluminense de Feira. O que também não estava nos planos era um gol contra, que mudaria o placar e o jogo dentro de campo. O cruzamento do Fluminense de Feira encontrou um endereço do gol quando o Gabriel Soares, do Vitória da Conquista, tentou desviar a bola para fora, mas ela entrou. Vitória da Conquista 1, Fluminense de Feira 2. Só faltou o gol, né? Eu tive umas duas oportunidades no segundo tempo ali. Na outra também teve uma, mas, sem a mesma bola, eu não quis entrar, né? O técnico do Vitória da Conquista falou das dificuldades do time na competição. Nós não tivemos a força e a capacidade, mesmo com as três substituições, de ter tranquilidade, de conseguir levar a bola lá e fazer o gol. O resultado agradou e muito o Fluminense de Feira, que fecha a rodada em quarto lugar na tabela. Foi um jogo difícil, cara. Jogo de luta e classificação mesmo. Foi um jogo de resultado. Não foi nem um jogo bonito, mas um jogo de resultado. Agora o time só pensa na última rodada dessa fase do Bahia, não. Um jogo muito difícil dentro de Cacuto e Vitória. É claro que Vitória é uma equipe favorita, mas se a gente se empurra de casa, tem tranquilidade, a gente pode fazer um bom resultado e ser reclassificado.